Fala aí seus Arturo! Beleza pessoal? Trago pra vocês hoje a Fiat Toro, vamos falar a respeito da primeira revisão Segundo o manual do fabricante, eles pedem a primeira revisão com 10 mil quilômetros ou um ano de uso O que acontecer primeiro? Só uma passagem rápida sobre o assunto, eu efetuei a primeira revisão da minha Toro Freedom 1.8 AT6 Na semana passada com 9.500 quilômetros, eu fiz a primeira revisão Segundo a Fiat, quando passa de 9 mil, você já pode fazer De 9 mil até 11 mil você pode fazer, que não tem problema nenhum Então eu fiz com 9.500, né? O que eu queria falar pra vocês sobre valores, né? A Fiat me cobrou 370 reais pela revisão básica Eu não costumo fazer aquela revisão top de linha que eles fazem Que eu acho que é dinheiro jogado fora Primeiro porque o carro é zero O carro tá com... chegando a 10 mil quilômetros Mas o meu uso pessoal, a gente tem uma conservação muito top no carro, né? Então seria a revisão básica mesmo Óleo, filtro de óleo, essas coisas assim, né? Eles queriam me oferecer alinhamento e balanceamento Por 250 reais Eu não aceitei Porque aqui perto da minha casa tem uma loja que faz alinhamento e balanceamento pra mim já há anos E eles cobram 120 reais já com rodízio de pneus Que é muito importante, pessoal Vai alinhar e balancear A cada 10 mil quilômetros, pelo menos Fazer o rodízio dos pneus Porque eu já tive um problema num C3 Picasso meu Que eu não fiz rodízio de pneus E depois deu problema nos pneus da frente Aí eu tive que comprar dois pneus pra frente Os dois pneus de trás ficaram bons E vira aquela salada Então é bom fazer rodízio de pneus, né? Voltando A Fiat me ofereceu também Troca de pastilhas por 700 reais Mas eu achei um absurdo Porque 10 mil quilômetros também Não é época de trocar pastilhas, né? Não aceitei Aí trouxe aqui na loja Aqui onde eu Falei pra vocês que eu costumo fazer serviços desse tipo também Eles analisaram a pastilha A pastilha está em ótimo estado Não há necessidade de trocar as pastilhas E ele me recomendou Na próxima revisão Com 20 mil sim Trocar pelo meu uso Com 20 mil trocar as pastilhas, né? Agora o preço que esse rapaz fez pra mim É impressionante Enquanto a Fiat quis cobrar 700 reais Pelas pastilhas e a mão de obra Ele me cobrou Apenas 180 reais Pelas pastilhas e a mão de obra Então, pessoal Revisão Em concessionária Nós somos obrigados a fazer Até pelo motivo de garantia Mas tem certo tipo de coisa, pessoal Não caia na ilusão Não façam Sabe? Porque o preço realmente é muito fora de mercado Não compensa Pra você ter uma ideia O último serviço que eles quiseram Que eu fizesse Seria a troca do filtro Do ar-condicionado E a higienização do ar-condicionado Me cobraram simplesmente 250 reais Por esse serviço Aí eu fui até uma loja Que trabalha com ar-condicionado Já há muitos anos Eles me cobraram Apenas pra fazer isso Apenas pra fazer isso 150 reais O mesmo serviço Filtro e higienizar Então as diferenças de preço É muito grande Então eu falei Eu preciso explicar pro pessoal Tomar cuidado Vamos fazer revisão? Vamos fazer revisão É obrigatório Senão você perde a garantia Mas vamos fazer a revisão Mas vamos fazer a revisão básica Depois você vai numa loja De pneus especializada Que faz alinhamento Balanceamento Faz que sai mais barato Vai numa loja especializada Em ar-condicionado Faz que sai mais barato Você entendeu? Uma dica pra quem tem Porto Seguro A Porto Seguro Ela troca o seu filtro Do ar-condicionado também Bem baratinho pessoal É questão aí De 50 reais Você paga Eles trocam já Material e mão de obra Então tomar muito cuidado Na hora de fazer revisão Fazendo revisão Básica E depois dessas outras coisinhas Vocês vão fazer Em lojas especializadas A não ser que vocês Queiram jogar dinheiro fora É questão de opinião Mas só pra passar pra vocês Então Primeira revisão da Fiat Toro Paguei aquele valor Que eu falei no começo Quiseram me empurrar Algumas outras coisas Eu brequei Não deixei E depois fiz em outro lugar Economizei uma grana tremenda Então Vamos prestar atenção Vamos fazer a revisão básica Importante 10 mil 20 mil 30 mil Porque Senão perde a garantia A Toro traz 3 anos De garantia de fábrica total Desde que você faça As revisões Na concessionária Outra coisa também Consumo Que eu queria Só comentar com vocês A minha Toro Não tem um consumo bom Não sei se é porque Eu ando muito Em cidade aqui O carro Pra vocês terem uma ideia Não consegue colocar Nem a quinta marcha Porque Onde eu estou aqui Na região de São Paulo É 50 km por hora E Como eu trabalho na rua Eu fico andando Pequenos trajetos Então ele consome muito Mas muito mesmo Eu estava dando uma olhada aqui Nesse momento Pra vocês terem uma ideia Deixa eu encontrar aqui Economia Vamos lá Ó Eu abasteci esse carro ontem Andei com ele 39 km Que eu fui Fazer um serviço longe Ele está marcando Aqui que eu zerei Ele está marcando 4,5 Né? Ninguém merece Né? Eu dei uma viajada Final de semana Com ele Né? Ó O Tripe A Mostra Ele fez 8,4 Na viagem Com gasolina Hein pessoal? Com gasolina Ó A viagem Deu 253 km É Foi pra Interior de São Paulo Ele chegou Ele chegou a dar É 10,1 Na estrada Mas depois Na volta Eu peguei Aí um congestionamento Ele caiu Fez 8,4 Mas na cidade É Tá osso mesmo Ó 4,5 Na gasolina Gasolina boa Ipiranga Sempre coloquei lá Nesse posto Né? E E Realmente Ele está bebendo demais Mas não tem jeito Né? 1,8 flex Eu carrego O peso Na caçamba Não consigo desenvolver Uma velocidade boa Então Não adianta Ficar reclamando Com consumo Com pelo menos No meu caso Né? No meu caso É O máximo Que ele conseguiu Fazer Foi 5,5 Né? Mas vamos lá Bom Então pra encerrar Primeira revisão 10 mil quilômetros É Vamos fazer É importante Cuidado Quando a construção cenoura Começa a empurrar Muita coisa Pra vocês Dá uma pesquisada Antes Não fica com vergonha Da atendente Não De falar assim Ah não Não vou fazer Não fica com vergonha Não Fala assim Eu vou dar uma pesquisada Qualquer coisa Se eu não achar A coisa melhor Eu volto Ah mas o nosso serviço É isso É aquilo Aquilo Outro Não Tem profissionais bons Em todos os lugares Né? Então não fica com vergonha De falar Não Não vou fazer Não Você chega e fala Eu quero fazer a básica Pronto Paga a manutenção básica Que é obrigatório E acabou Certo pessoal? Espero que gostem da dica aí Vamos lá Vamos cuidar do carro direitinho Que a Fiat Toro aí Tá vendendo demais O carro é bom mesmo Beleza? Vamos acessar Nosso canal Curtir nossos vídeos Quem tiver opiniões Pra dar Sobre a Fiat Toro É Vamos escrever aí Vamos Vamos opinar também E vamos trocar experiências Como eu já disse No vídeo anterior É Qualquer problema Que tiver na Toro Qualquer virtude também Vamos comentar aí Vamos trocar experiências aí Vamos fazer um canal legal Pra donos da Fiat Toro E também Pra simpatizantes Também do carro Beleza pessoal? Obrigado Tchau Tchau Tchau